Bom dia, boa tarde, boa noite. Parafraseando o Átila e a Marino, né? Estamos aqui para mais uma live do TEMOS, nosso canal para falar sobre as profissões do audiovisual. Essa semana nós estamos tratando sobre o produtor de finalização, de pós-produção. Nós vamos conversar com dois profissionais, hoje a gente conversa com a Dê e amanhã a gente conversa com a Keila. São duas visões de como trabalhar na pós-produção, como fazer todo esse engajamento de informações, né? E a ligação de informações para que o filme depois, já de filmado, possa entrar para a finalização até entrar na tela, né? Da gente até entrar na tela do cinema. O Adê está chegando. O Adê pode pedir autorização, já estou aqui, tá bom? Muito bom. Então, essa nossa iniciativa hoje é muito para que a gente desenvolva um pensamento sobre o que fazem os profissionais do audiovisual e quem são esses profissionais, né? Onde que eles estão, como que eles trabalham, quais são as ferramentas que eles utilizam para trabalhar, como é que a gente constrói um filme, né? Como é que a gente constrói uma série, ou mesmo uma novela para as televisões abertas, né? Hoje nós temos muitas mídias para a gente acessar e, ao mesmo tempo, produzir para elas todas, né? O Adê chegando aqui, está entrando. Oi, Adê! Olá, tudo bem? Bom, está me ouvindo direitinho? Estou ouvindo, sim, está tudo certo. Tá, tudo ótimo, tudo ótimo. Que bom, eu também estou te vendo, estou te ouvindo bem. Que bom que você está aqui conosco. Mais uma transmissão do nosso canal, que eu chamo de canal, ainda não é canal, é uma página, bem no início, né? Eu estava explicando aqui para as pessoas o que significa essa página. E agora eu quero apresentar a você. Você consegue chegar um pouquinho mais perto da câmera? Fica bom, fica desconfortável para você? Não, não, está tudo bem, está tudo certo. Está bem? Está ótimo, assim está bom, está perfeito. Então, Adê, como é que você está? A gente se viu há pouco tempo, né? No início do ano, nós estávamos trabalhando juntos, depois tivemos que parar. Mas, felizmente, terminamos aquele momento filmagem. Como é que você está? O que você está fazendo? Por favor, se apresente aqui para as pessoas que estão chegando. Está bom? Está bom. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer a Mara, o Andrei, pelo convite de poder estar aqui batendo um papo com vocês. Esse momento onde a gente fica tão preso em casa e trabalhando da forma como é possível. Esses contatos que a gente consegue fazer, eles são muito bons. A gente se sente vivo e pertencente a esse mundo. Está tudo bem, sim. Como a Mara acabou de dizer, a gente filmou no início do ano um trabalho que, por sorte, a gente conseguiu terminar de filmar. E já estava editando quando a gente teve todo esse problema que a gente está passando da pandemia. E aí todo mundo teve que ir, cada um, trabalhar da sua casa. Mas, como a gente já tinha feito esse processo de filmagem, a gente já tinha condições de trabalhar. O editor trabalha na sua casa, assistente na sua casa. E eu aqui no meu escritório, que é na minha casa também, para a gente poder tocar esse trabalho. E esse trabalho está em curso ainda. A gente recentemente terminou a edição desse projeto e agora está entrando na finalização, propriamente dita, de som e de imagem desse filme. Está tudo certo. Além desse, estou tocando uns outros projetos que também estavam em fases diferentes e aí andando. E, por enquanto, a gente está tocando. Esperamos que a gente consiga que isso passe logo para todos poderem voltar ao trabalho. Então, me conta um pouquinho sobre como é que está essa pós. Porque isso é bem interessante, né? É o filme da Cris D'Amato, chama Dois Pais. E eles estão finalizando. É uma produção feita pela fábrica para o Netflix. E essa parte da finalização, então, está sendo feita toda remota. Você, como pós-produtor, tratando de todas as partes da finalização a partir da internet. A partir, remotamente, diria assim, né? Sim, na verdade, é só uma pequena correção. Esse filme mudou de nome. Ele teve uma questão. Na verdade, o nome do filme correto ficou Pai em Dobro e não Dois Pais. Ah, que legal. A Cris está falando aqui. Pai em Dobro mudou. E, como você sabe, a Cris, claro, diretora queridíssima, está aí online, que é lindo. A gente... O filme teve... Quando nós fizemos, quando você estava no projeto, o filme tinha um outro nome. Chamava Um Pai no Meio do Caminho, que era um nome grande, que, na verdade... E aí, depois, foi feita toda uma ação para poder entender qual seria o nome. E o filme ficou Pai em Dobro. Sim. O título definido junto à Netflix. Então, vamos lá. Como eu já tinha dito, o filme já estava todo filmado, já estava todo na lata, como a gente costumava dizer antigamente. Hoje é no cartão, né? E a gente pôde editar. A Cris, diretora, com o Bernardo Pimenta, que é o editor, conseguiram trabalhar remotamente sem se encontrar, usando as plataformas que foram definidas, como todos... Você já comentou, esse filme é do Netflix. A Netflix tem um procedimento todo rigoroso com relação a isso, à segurança das pessoas, dos artistas que estão envolvidos. E aí a gente conseguiu, com a assessoria da Netflix e de todos envolvidos, o pessoal da O2 filmes e da O2 pós, que é quem está fazendo a pós de imagem, o pessoal também da pós de som, que é a Aura Post, que é o estúdio que vai fazer a edição de som aqui, e o estúdio em São Paulo, que é o estúdio do Armandinho, que vai fazer a mixagem. Então, a gente conseguiu, em conversa com todos eles, a gente foi conseguindo achar e bolar estratégias, claro que a Netflix já vinha pensando nisso, logo de início eles já vinham pensando, porque eles tinham muitas produções em andamento, então eles já tinham uma série de testes acontecendo e eles foram nos orientando e a gente chegou a uma definição de como será feito, tanto a parte da pós da imagem, remotamente, onde o Zé Bob, que é o diretor de fotografia, está em São Paulo e vai permanecer em São Paulo. O colorista, que é o Fábio, está no Rio de Janeiro, vai estar trabalhando no Rio de Janeiro, o Zé Bob, o fotógrafo, vai estar em São Paulo. E a Cris D'Amato, que nem no Rio de Janeiro está, ela está em uma casa afastada do Rio de Janeiro, que é uma região dos largos, se não me engano, e ela também vai estar acompanhando esse processo e depois, em algum momento, a Cris vai assistir isso também, mas de forma isolada, que é o que foi definido, o processo que foi definido nessa conjunção de nós, O2, Netflix, Cris, Zé Bob, e a parte de som, a mesma coisa, vai ser editado, a Cris vai estar acompanhando essa edição de som, a gente tem um outro processo no meio disso aí, que é a gravação de ADRs, que são as dublagens que são necessárias em alguns momentos, em momentos onde a gente teve algum problema de captação de som, ou mesmo em momentos onde a gente precisa fazer uma pequena alteração, de acordo com o nosso roteiro, do que a gente filmou e do que precisa para contar a história, e bolou-se também alguma forma de a gente fazer essas gravações remotas, enviando equipamentos para a casa dos atores, a gente vai fazer um teste disso agora, no começo do mês, com a protagonista, que está em São Paulo, e a gente vai, mas é um processo que tanto o Armando quanto a Aura já testaram e já funcionam, quer dizer, a Netflix já tem projetos que estão usando esse mesmo processo, então a gente está tocando isso dessa forma, na verdade, nesse momento, essa semana que passou, a gente acabou de entregar para as empresas de pós-produção, de finalização, a imagem, o som para a música e para todo mundo, e aí a gente vai estar começando esse processo agora, e aí mais para frente eu posso contar para vocês o quanto isso deu certo, que esperamos todos que vai dar certo e sempre dá, é claro que isso leva um pouco mais de tempo do que você estar presencialmente ali, o fotógrafo e a diretora discutindo como é que eles querem, como é que será a luz final do filme, junto com o colorista, e com esse distanciamento você tem algumas etapas a mais de aprovação, leva um pouco mais de tempo, mas seguramente a qualidade do produto não vai ser comprometida. Que ótimo, Adi. Então eu fui pulando as fases, pedi para você se apresentar, mas já fui entrando em como que você está trabalhando remotamente. Parabéns para vocês, para o filme, eu acho que é muito legal não ter parado, o filme é uma graça, todos vão gostar. Então assim, é interessante a gente ver, como a Cris falou aí, a pouco é difícil, mas não é impossível, dá para a gente fazer algumas coisas, né? Esse é o grande barato da gente entender agora esse momento que a gente está vivendo e como que a gente vai conseguir superar de forma criativa para continuar trabalhando e podermos sobreviver diante dessa situação toda, né? Então, Adi, você aqui, a gente falou sobre pós-produção durante a semana toda, você foi super gentil, nos encheu de material, ajudou na edição do filminho que entrou ontem, que você mostra o efeito que, a gente mostra um efeito de produção, né? De pós-produção, aliás. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, como é que foi, vamos voltar lá para o início, como é que foi que você chegou para ser um produtor de pós, né? Os processos que vocês teve que galgar até chegar aqui, se foram difíceis e o que que é, na verdade, um produtor de pós, né? Tá, então vamos lá. Bom, eu comecei, eu já comecei nessa área um pouco mais velho, diferente das pessoas que iniciam, que fazem a faculdade, já começam a trabalhar com isso, e eu comecei um pouco mais velho, eu fiz outras coisas antes, totalmente diferentes da área da cultura, e eu entrei nessa área, eu já tinha 34 anos, quando eu entrei. E entrei para trabalhar na Casa Blanca, em São Paulo, que é uma grande empresa de pós-produção, isso foi no ano 2000, e na época estava bombando as casas de pós-produção, que as maiores na época eram Casa Blanca e Estúdios Mega, a gente tinha acabado de perder um outro grande estúdio, que era a Abertura, a gente já tinha também a Link Digital e algumas outras pequenas, umas outras menores, mas as duas grandes eram a Casa Blanca e Estúdios Mega. E dentro da Casa Blanca tinha uma subdivisão, que era a Teleimaging, que era o núcleo de entretenimento da casa, e eu comecei a trabalhar no núcleo de entretenimento. E assim foi andando, na verdade eu entrei fazendo uma função que era menos importante, até porque eu não tinha, eu não tinha nenhuma expertise com isso. Então eu entrei fazendo um trabalho que era mais braçal de separação de material. Eu entrei num... A Casa Blanca, naquela época, ela tinha um núcleo que cuidava só de publicidade em cinema, mas não de fazer a publicidade. A publicidade já estava pronta, as agências já tinham feito seus filmes, as produtoras já tinham finalizado e já tinham entregue seus filmes, já tinham ido para o ar na televisão, só que existia um nicho de começar a colocar publicidade em cinema, antes dos filmes. Só que você tinha que produzir isso. O cinema, nessa época, a gente não tinha cinema digital. O cinema era película, era 100% película. Então a gente tinha que preparar esses filmes que estavam feitos para a publicidade para o suporte de película, para cinema. E eu entrei exatamente nesse momento. Claro que eu nunca tinha trabalhado com publicidade, eu também nunca tinha trabalhado com cinema, mas para que isso acontecesse, tinha que ter um elo. E esse elo foi formado por um núcleo da Casa Blanca, que era comandado pela Eva Wawelberg, que é uma das grandes finalizadoras que tem no mercado hoje também, da Bibiana Naves, que hoje eu não trabalho mais com cinema, mas eram as minhas duas coordenadoras nesse momento. E eu comecei a entender o que era, de onde vinha essa coisa da publicidade, por que ia para cinema e como fazer esse processo. Então eu cuidava da parte operacional, de pegar uma coisa e levar para outra para que a gente produzisse os pequenos rolos de publicidade e depois distribuir isso para os cinemas. Na época, não eram todos os cinemas que a gente distribuía, esse núcleo distribuía somente para a rede UCI. Então eram, na época, 99 salas distribuídas no Brasil inteiro. Rio, São Paulo, Recife, Salvador. O interior de São Paulo tinha também, eu acho que em Ribeirão Preto. E eu não me recordo quais são as outras cidades, mas o meu trabalho era fazer com que esse filme que a gente tinha, numa beta digital, que era o que a gente tinha, que é o que entregava para as emissoras, para que as emissoras pudessem exibir. Fazer isso virar um rolinho de filme com imagem e som ali e distribuir isso para os cinemas de acordo com uma grade que a empresa que nos contratava distribuía. Você vai ter que distribuir esse e esse filme para tal sala, em tal lugar e é isso que eu fazia. E aí, a partir de um momento, na verdade, e esse momento foi muito claro para mim, é muito fácil de lembrar, porque a gente estava exatamente no Rock in Rio de 2001, ou seja, eu passei o ano de 2000 tudo fazendo esse trabalho. E em janeiro de 2001, a gente estava acontecendo Rock in Rio. E a Casa Blanca também tinha uma atividade grande no Rock in Rio. A Casa Blanca cuidava de toda a transmissão, a captação da imagem. A gente tinha, acho que, mais de 40 câmeras dentro do Rock in Rio, captando as imagens para poder transmitir para o mundo inteiro. E aí, o que acontece? Eu comecei a ajudar no processo de fazer o apoio logístico, porque a Casa Blanca era de São Paulo, o Rock in Rio era no Rio. Então, tinha um apoio logístico que a gente tinha que fazer, eventualmente. Ah, quebrou uma câmera, precisa de uma peça. Onde está essa peça na Sony em São Paulo? Gente, quem pode buscar? Pega o AD que está lá. O AD pegava a peça na Sony, ia para o aeroporto, pegava um avião, ia para o Rio, entregava para o cara da van no aeroporto e voltava. Inclusive, tem uma coisa engraçada. Teve um dia que eu fui três vezes de São Paulo a Rio, no mesmo dia. De manhã, eu fui levar uma peça. Depois do almoço, ou melhor, um pouco antes do almoço, me disseram que eu tinha que levar alguma outra coisa que eu não lembro. E, no final do dia, estavam acabando as fitas. As câmeras que a Casa Blanca usava, na época, eram câmeras Beta SX. E a Beta SX era diferente da Beta analógica e diferente da Beta digital. Só quem tinha essas câmeras era a própria Casa Blanca e, se eu não me engano, a Globo, eventualmente tinha um pouco. Mas a grande maioria das câmeras que a Casa Blanca tinha, e por conta desse projeto, eram essas câmeras Beta SX. E aí eu tinha que pegar a Sony também em São Paulo. E vai lá, busca uma caixa de fitas em São Paulo, bota no carro, vai para o aeroporto, embarca com isso, entrega no Rio de Janeiro. Então, foi engraçado que, nesse momento, eu fiz três viagens em Rio-São Paulo no mesmo dia para isso. E, Caliudi, nessa mesma semana de Rock in Rio, aquela correria toda, a parte de pós-produção, o melhor, a parte da pauta da pós-produção na teleimage, teve uma baixa médica de uma coordenadora da pauta que estava lá, que era a Bia, ela sofreu um acidente. E o menino que trabalhava à noite também sofreu um pequeno acidente, que não foi tão pequeno assim, é o Marco. E aí ficou só o Aguinaldo, que era o meu amigo, o cara que tinha me indicado para fazer aquele trabalho. E alguém tinha que ajudar ele. Eu não sabia fazer o que ele fazer, mas também eu era a pessoa que estava disponível ali. E aí, as minhas coordenadoras me disseram, vai lá e ajuda a gente. Eu sentei ali na cadeira da pauta para poder tentar ajudar a, pelo menos, atender os telefones, entender o que cada cliente precisava. E eu não sabia fazer aquilo. Mas eu pegava o telefone e atendia. Olha, eu me lembro até hoje, é muito claro para mim, a primeira ligação que eu atendi foi uma ligação da Dueto, que é uma produtora grande em São Paulo. E a menina que falou comigo, ela me disse assim, olha, eu quero fazer um quick time do meu filme e tal. O filme dela, que ela estava dizendo, era um filme publicitário. Eu peguei, olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém do meu lado. Eu não sabia o que era quick time. Eu não sabia o que era isso. E eu peguei, olhei para um lado, olhei para o outro. Era uma hora do almoço. Eu catei o telefone, liguei para a minha coordenadora lá embaixo e ela estava almoçando. Aí eu saí correndo para todas essas máquinas e tinha um operador, que era o Ariel, que hoje trabalha na O2, trabalha na coordenação do O2. E eu peguei um tempo e falei, Ariel, tem uma pessoa no telefone que quer fazer um quick time de um filme dela. E eu não fazia a menor ideia do que era isso. A gente não tinha isso como cultura. Para mim, filme estava em um beta digital, então estava em uma película. Aí ele pegou e falou assim, fica tranquilo, isso é um arquivo que ela vai poder botar na internet o filme. Mas como é que a gente faz? Ele falou, não, bota a fita lá para mim que eu faço, isso é rápido. Aí eu catei o telefone e falei, olha, moça, daqui a cinco minutos está pronto, se você quiser mandar buscar. E fiz exatamente isso. Então o meu primeiro atendimento foi meio que desesperador, porque eu não sabia exatamente o que estava se falando. E aí, a partir disso, eu falei, não, eu tenho que aprender o que estão falando. Se eu quero ajudar, eu vou ter que aprender. E aí foi trabalhando, 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 trabalhando e aprendendo. E aí passei a ser coordenador de pauta, num dos horários da pauta. A gente, a pauta naquela época eram 24 horas, porque eram muitos equipamentos. A pauta era 24 horas, então a gente fazia oito horas de pauta cada coordenador e virava isso. E realmente tinha atividade para 24 horas lá na Casa Blanca, na Teleimage, nesse caso. E porque a gente só tinha duas grandes casas de finalização, que tinha os equipamentos de edição e de tudo, que era a Casa Blanca e era o Mega. E essas duas casas ficavam o tempo todo lotadas. Então chovia o tempo todo de ligações para poder usar os equipamentos e a gente tinha que coordenar isso. Na verdade, eu entrei com isso e eu me lembro que logo na sequência, a Casa Blanca também fazia alguma coisa de campanha política. Alguma coisa não, muita coisa de campanha política. E quando entrava uma campanha política, a gente ficava meio que escassado, era muito escasso a quantidade de pessoas, porque saía muita gente para fazer a parte de campanha política. Entendi. Na parte de coordenação dos longas, da coordenação da finalização dos longas que estavam acontecendo. E eu me lembro que em algum momento, por conta disso, eu me vi sozinho de novo lá. E uma grande finalizadora, que chama-se Bianca Costa, hoje, na verdade, depois ela se tornou sócia da Copacabana Filmes, da Carla Camurati, e ela foi uma das grandes finalizadoras que eu conheci nesse mercado. A gente estava fazendo um filme que era o filme Nelson Freire, era um documentário de Nelson Freire que estava sendo finalizado lá na época. Entendi. E ela chegou lá e falou que queria saber em que fase que estava, se a gente já tinha corrigido o cor, como é que estava o filme. E a coordenadora, ela estava na campanha, ela não estava lá. E eu falei, espera um pouquinho, Bianca, espera um pouquinho que eu vou me informar e já te falo. E nessa, eu liguei para a coordenadora sua, ela falou, não, já está tudo acontecendo assim, me explicou e eu passei tudo para a Bianca. A Bianca pegou e falou assim, olha, então tá bom. Então, essas pessoas ficam fazendo publicidade, eu não quero mais que essas pessoas me atendam, porque elas estão ocupadas com outra coisa. Vamos fazer o seguinte, de hoje em diante, você fala comigo do filme? Eu falei, eu posso falar, Bianca, não tem problema nenhum, mas vamos conversar com a minha coordenação para ver se eu posso fazer isso efetivamente. Daí você já estava fazendo pós-produção, Adi. Exatamente, eu já estava fazendo coordenação de pós-produção nesse momento sem entender exatamente tudo o que era. E aí por aí vai indo, e vai indo. Aí eu fiquei na Casa Blanca durante seis anos e depois fui para o Estúdios Mega, fiquei mais cinco anos no Mega trabalhando, na Casa Blanca como coordenador de pós-produção e assumi um cargo de gerente de pós-produção de imagem, porque a gente tinha um gerente de pós-produção de som. Isso tudo foi acontecendo, entendeu? Tá certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. São processos, você contou um monte de coisa aí da sua história e o processo em andamento também, que na verdade a gente vai, eu queria saber aqui, aprender um pouquinho com você sobre isso. Seria bom se a gente pudesse voltar um pouquinho lá atrás para você explicar esse processo de passar da beta para a película, quando a gente ainda era no analógico, né? Só para a gente entender, você tirava, telecinava e passava para a película, é isso? Telecinava, é isso, né? Vamos entender. Naquela época, quase tudo se filmava com câmera em película, 35, 16 milímetros ou super 8 milímetros. Então a gente filmava em película. Aí você filmava e no processo de filmagem você tem que revelar aquele material e para que a gente conseguisse enxergar isso, para isso ser editado, a gente telecinava esse material e saía da película e ia para uma fita, seja beta digital, beta analógica, o que fosse naquela época. E a partir dessa beta que a gente digitalizava isso para dentro do Avid ou do equipamento que fosse trabalhar e aí editava e aí você não precisava. Com essa televisão você não voltava mais para a película. A televisão dali do próprio equipamento de edição, você já exportava, você já saía com isso para a TV. Você já gravava uma nova fita, seja beta digital ou analógica, que é o que o canal pedisse e entregava aquela beta. Esse era o processo. Então a gente tem uma pequena diferença aí que era a velocidade de que você capta o material para cinema, que é 24 quadros por segundo na película, e a velocidade, mas também podia fazer 30, mas em geral para cinema você capta 24 quadros por segundo. E o sistema, que era o nosso sistema, o NTSC, que a gente usa hoje, que a gente usava na época, que era a nossa TV analógica, era 29,97 quadros, ou seja, 30 quadros. Eu vou reduzir para poder não ficar fazendo esse monte de vírgula. Então a gente captava... Eu também faço isso na minha plaquete. Então a gente captava 24 e, na verdade, a gente entregava para a televisão a 30 quadros. Está tudo bem, está tudo certo. Isso era um processo automático que se fazia quando você telecina, você já joga na fita a 30 quadros, porque os VTs trabalhavam a 30 quadros. Quando a gente passou a pegar o material da fita e ter que voltar para o cinema, aí... Bom, pera um pouquinho, mas para o cinema é 24, então a gente tinha que pegar o material que já estava finalizado e só estava finalizado em fita, ele não estava finalizado para cinema, e tinha que fazer uma adaptação desses 30 quadros para voltar para 24 quadros, para poder imprimir isso num outro negativo, 35 milímetros, e mandar para o cinema, o rolinho de filme. Sim, entendi. Esse processo a gente sempre chamou de adaptação, porque era adaptar de 30 para 24. Aí você tem uma série de parâmetros técnicos para fazer isso, depende de como foi captado, depende de como foi finalizado, mas era basicamente isso. A gente pegava o material que era um filme, estándar, que é uma beta, seja analógica, digital ou DV, digitalizava esse material, adaptava a velocidade disso, que estava em 30 para 24 quadros, que é para poder voltar para cinema, e aí a gente tinha que fazer, imprimir isso numa película. O que a gente fazia na época, o processo era o transfer. Muito nos primórdios chamava-se de quinoscopia, que era devolver digital para a película, mas quando eu entrei na década de 2000 para cá, a gente já chamava esse processo de transfer. Existia uma máquina que a gente especifica, a Casa Blanca tinha uma dessa, o Mega tinha uma máquina dessa, a Lagocini tinha uma máquina dessa que fazia o transfer, ou seja, imprimia frame por frame daquele filme em cada fotograma da película para a gente conseguir dar play a 24. E o processo de áudio também tinha uma adaptação, porque você tinha que também adaptar o áudio, gerar um áudio que fosse ótico, ou seja, você imprimir aquilo naquela mesma película, porque no cinema você tinha que, quando você toca no cinema, você tinha que ouvir e ver. Então, o processo era ele. E, na verdade, eu desconhecia exatamente o que fazia, como era aquilo. Eu nunca fui operador para poder fazer, mas eu acompanhei tanto isso que eu fui entendendo o que era isso. E isso me facilitou muito hoje no que eu faço, no meu trabalho de produtor de finalização, coordenador de pós-produção, essas adaptações de velocidade, os termos que se usavam na época, é uma diferença, porque, infelizmente, nem todo mundo teve contato com esse mundo. Então, você pega um organizador hoje muito bom, mas jovem, que não teve contato com isso, que ele tem uma certa dificuldade quando ele pega um material mais antigo, para poder entender o que aconteceu. Aquilo foi filmado a 24, mas foi para a fita a 29, 97, e agora como é que eu faço para voltar para a 24? Então, existe uma série de questões que, naquela época, me ajudaram muito a entender o processo e os finalizadores mais novos não tiveram essa oportunidade. Então, hoje, para mim, é muito gostoso quando eu explico para um desses finalizadores ou qualquer pessoa aqui perto todo esse processo que a gente fazia. Tem uma maneira bem didática de se fazer isso, que eu acho muito bom. Inclusive, às vezes, eu sou convidado para fazer algumas palestras para universidades e dei aula na IC, inclusive, no curso de produção executiva, falando sobre pós-produção. E, na verdade, essa é uma parte muito interessante. As pessoas têm curiosidade de saber. E eu fico muito feliz quando alguém pergunta para eu poder explicar um pouco disso, porque realmente é um conhecimento que me é muito grato. que já não é mais possível a gente acessar, só para quem usou mesmo, né? Porque, hoje em dia, a tecnologia já nos leva para outras soluções, né? E aí, eu queria que você nos falasse um pouquinho, porque, por exemplo, você, como coordenador de pós, como você já disse no início, você trabalha com a montagem, a sonorização, a correção de cor, né? Tem todo um processo, então, são vários nichozinhos, eu diria, departamentozinhos dentro da pós-produção, até a distribuição daquele filme, ou da série, até você colocar a série no ar. São processos pequenos que você tem que fazer essa ligação, certo? Aliás, eu queria até pedir aqui para a nossa audiência, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade para fazer perguntas, pode fazer que a gente passe aqui para o AD, tá bom? Então, Ade, o que eu queria, se você pudesse falar um pouquinho, é, você contou como era esse processo, né? Era um processo quase manual, né? Para a gente, quando nós tínhamos a película ainda, e a gente montava na película, a gente montava manualmente mesmo, né? As moviolas eram umas mesas que a gente tratava a película e o som na mão, a gente puxava um outro, juntava, e juntava de acordo com o sincronismo da claquete e cortava ali. E aí, dali, a gente ia cortando na guilhotina, na mão e com o durex, a gente juntava as duas pontas que era do corte que a gente queria fazer para o filme, né? Então, hoje o processo é completamente diferente, a tecnologia nos dá outras possibilidades. Eu queria, se você pudesse falar um pouquinho sobre esse seu trabalho, como é que eu... quem são esses departamentos? Porque em algum momento aqui da página a gente vai conversar com o montador, vai conversar com um sonoplasta, enfim. Mas só para entender o que o pós-produtor faz, quais são os lugares que ele tem que passar, orientar, como é que ele faz isso, e se o trabalho dele... Quando é que o trabalho dele começa, na verdade, né? Assim, o que seria melhor para a pós? É só quando termina o filme, a gente faz... No caso, nós filmamos com você já no set, já fizemos alguns filmes, eu e você juntos, eu só trabalho no set, né? Então, você sempre acompanhando ali o que a gente tinha necessidade para efeitos, pelo menos em três filmes que eu já fiz com você, né? Então, essa ligação que você tem com os setores da pós, durante a pós, e como é que você vê essa ligação com o set, né? O que é que isso significa hoje dentro dessas tecnologias novas e outras possibilidades de trabalho já não tão analógicas, né? Tá bom. Bom, então vamos lá. Muita coisa, né, Adê? Muita coisa. Tá tudo certo. É isso aí mesmo. Vamos explicar todas essas coisas. Se eu te contar, não tem problema, porque às vezes eu lembro, no meio do papo você fala uma coisa e eu quero ir para a outra. Enfim, pode acontecer. Pode te contar, não tem problema nenhum. Vamos lá. Tá bom. Vamos passar a nomenclatura das coisas. Você diz coordenador de pós, produtor de finalização, finalizador. Na verdade, dentro do universo de produtos audiovisuais, a gente tem várias nomenclaturas para fazer esse processo. E essas nomenclaturas são diferentes por conta do processo de cada produtora, por conta se é TV, se é filme, se é para a internet. Mas, na verdade, produtor de finalização, coordenador de pós-produção, finalizador, todos têm uma atribuição um pouco parecida. É claro que o coordenador sempre tem uma coisa um pouco maior de gerenciamento, o produtor de finalização de produzir para que tudo aquilo aconteça, mas, na verdade, vamos chamar de produtor de finalização ou finalizador, que é o que efetivamente... Falar sobre isso, a gente está falando um pouco de todos os outros. Sim. O que acontece? O produtor de finalização, ele cuida de fazer um elo entre todas as cadeias do processo onde você está produzindo e pós-produzindo um produto audiovisual, seja ele filme, seja ele para a TV, seja ele para a internet, o que for. Por que isso? Porque quando você pensa na produção, ou seja, você começa a pré-produção, você pensa que você tem um produto que vai ser para cinema, aí, então, você tem que contratar o cara que vai operar a câmera, para o cara que vai operar a câmera, você tem que alugar a câmera, mas você tem que ter um cara que vai captar o som, que vai ter que ter o equipamento que vai captar o som. Para que isso fique bom, a gente vai ter que iluminar, vai ter que ter alguém que produza esse lugar onde vai ser filmado, vai ter alguém que produza o casting, quem será o casting, quem vai atuar, quem vai ser a continuista? Entendeu? Quem vai ser a continuista desse projeto? Quem vai ser... Então, tudo, tudo, todos esses elos é a cadeia de produção toda, que vai sendo definido pela produção executiva do filme, ou do programa, da TV, ou o que for. E essa história toda, alguns elementos dessa cadeia inteira, elas vão do início até o final do processo. O diretor... A Cris, se estiver ouvindo a gente, vai entender que é isso. O diretor... Por quê? Porque o diretor, desde a hora que ele lê o roteiro, se ele for contratado, ele lê o roteiro, ele começa a pensar no filme e vai dizendo tudo o que ele quer para poder fazer esse roteiro se transformar num produto audiovisual bonito, ok? e que atenda às expectativas. Você tem também ali o produtor executivo, porque é o cara que contratou todo mundo e ele entende que tudo aconteceu, e toda a sua cadeia de produção executiva, né? Não estou dizendo o produtor executivo, estou dizendo o diretor, mas tem uma cadeia, tem os assistentes de direção, tem os assistentes de produção executiva, e tem tudo isso. Sim, sim. E só quem acompanha isso até o final são poucas pessoas, porque o editor, ele até sabe, ele até leu o roteiro, ele até entendeu, ele até foi em uma ou outra filmagem. O fotógrafo, sim, está muito dentro do início, só que no momento da edição, praticamente, o fotógrafo fica fora e ele só volta depois para finalizar. Então, tudo que vai acontecendo nesse processo, que às vezes é um processo longo, tem filmes que levam um ano, dois anos, três anos para ser concluídos, vão acontecendo uma série de coisas. E quem é a pessoa que vai fazendo o elo de tudo isso? É o produtor de finalização. É o produtor de finalização que entendeu do produtor executivo qual é o budget do projeto para fazer aquilo e o que é possível desfazer de finalização. É o produtor de finalização que entende quando a diretora está filmando coisas que ela conseguiu e que ela pretende fazer na edição. E aí, quando esse material vai para a edição, ele já avisa o editor, olha só, a diretora filmou isso, querendo isso, claro que ele recebe os relatórios da continuidade, é claro que ele recebe o boletim de câmera, é claro que ele recebe o boletim de som, mas esses documentos todos, eles têm que vir acompanhados de alguém que vai costurando isso tudo. Quem costura isso tudo? É o produtor de finalização, é o finalizador, porque ele sabe de tudo o que está acontecendo. Quando a diretora está dentro da ilha com o editor, está só a diretora e o editor e o produtor de finalização. Sim, esses processos são importantes para ficar claro para a gente aqui. quando o filme está pronto, ele passa primeiro pela montagem, não é isso? Que aí você está levando as informações para a montagem. Depois de montado, ele passa por uma sonorização, depois por uma correção de cor. É isso mesmo? Mais ou menos. assim vai ficando. Exatamente. Depois que o filme é filmado, ou seja, já foi filmado tudo, a gente conseguiu, fez o roteiro e filmou tudo, está tudo ali, ele vai para a ilha de edição. Na ilha de edição, ele é preparado, ele é assistente de edição e depois o editor pega e começa a trabalhar junto com o diretor. E baseado no roteiro e com todo o material que foi filmado, ele vai fazendo, vai construindo a narrativa que foi proposta no roteiro para que isso vire um filme. Aí está trabalhando ele e o diretor. Então você teve a fase de produção, de filmagem, aí você tem a fase de edição, que já é pós-produção, a partir do momento que acabou, que saiu da câmera, passa a ser pós-produção. Aí você tem toda a parte de edição, onde tudo acontece, onde as coisas são aprovadas, onde o diretor pede o que ele precisa, o que ele quer, o que ele filme, e a aprovação disso. No caso desse filme que a gente está fazendo agora, a gente tem Netflix, a Netflix aprova a edição também. Então, e a partir dessa edição está pronta e aprovada, ou seja, fechamos essa edição, aí a gente tem que levar isso para a finalização. Então, parte disso vai para a finalização edição de som, que vai ter que editar diálogos disso, e vai ter que preparar o que é efeito de som, que já existe, o que não existe, vai ter que ser criado. Parte disso vai para quem faz a trilha, para o trilheiro, para o músico, para o produtor musical, que vai pensar em toda a trilha, que, na verdade, esse produtor musical já entrou antes. Na edição, ele já vai falando, ele já vai desenhando, a diretora já vai conversando com ele, o diretor vai conversando com ele, e desenhando o que ele quer. Qual é a linha de trilha que encaixa nessa narrativa? Sim. Para qual é o alvo que encaixa? Então, ele já vai pesquisando, já vai pensando, trabalhando, e já vai fazendo sugestões sobre isso. Ou seja, quando a gente termina com a edição fechada, tem o trabalho da edição de som, que vai preparar todo esse material de som, de diálogos e de tudo. Tem a parte do cara da música, que vai preparar essa música, para poder juntar depois isso tudo, para quem vai fazer a mixagem, que é juntar tudo isso e fazer um filme bonito. A dublagem também entra nesse momento, né? Tudo, exatamente. A dublagem entra justamente na parte da edição de som. Quando o editor de som, ele trabalha todo o diálogo, ele já identifica, trabalhando só as vozes, só os diálogos do filme, onde a gente teve problema, onde teve um cachorro latindo, que entrou em cima da voz do ator, quando você tem lugares que você tem barulho, quando você tem uma cena que você filmou, que você é obrigado a filmar num lugar que tem muito ruído, ou que tem interferência na recepção do microfone, do menino que está fazendo som direto, e isso influencia na qualidade. Ou seja, a gente identifica, o editor de som, ele identifica, quando ele está preparando a edição de diálogos, todos os problemas que tem. E aí ele já anota e já começa a fazer. Bom, então esse trecho aqui, a gente teve um problema de som aqui. A gente vai ter que dublar o próprio ator. Então a gente chama o ator, o ator vai no estúdio, dubla ele mesmo para que a gente tenha isso. Às vezes, eventualmente, quando você faz, o ator, às vezes ele dubla, não é porque teve um problema técnico, às vezes você teve uma intenção diferente. Durante a montagem, o diretor chegou à conclusão que ele podia dar uma intenção diferente, uma entonação diferente e a gente dubla também. Então são várias questões que são identificadas pelo editor de som para que essa dublagem seja feita. E o seu papel, nesse momento, é produzir todas essas questões, não é isso? Para que elas aconteçam. Exatamente. É para mim que o editor de som vai dizer, olha, a gente tem problemas aqui, aqui e aqui. E eu vou junto com a produção executiva. Então, beleza. Temos que dublar esse ator, esse aqui, esse aqui. Onde estão essas pessoas? Esse aqui está em São Paulo, esse aqui está no Rio, esse aqui está no Ceará. Como é que fazemos isso? Ah, vamos dublar esse aqui em São Paulo. Então a gente tem que achar um estúdio em São Paulo onde ele possa ir para dublar. Hoje, como a gente tem essa história da pandemia, a gente está usando outras ferramentas, mas basicamente é isso. Então, no Minha Vida em Marte, por exemplo, em momentos que a gente teve que fazer dublagem da Mônica Martelli, ela estava fazendo a peça em São Paulo e a gente teve que achar um estúdio em São Paulo para poder ir. Eu fui para São Paulo, arrumamos um estúdio onde ela fez as gravações que precisava e esse material todo veio para o Rio para a gente poder entrar na edição de som. Então, essa identificação dos problemas pelo editor de som é passada para mim. Eu, junto com a direção e com a produção executiva, a gente define onde é que a gente vai fazer e como vai fazer isso. E eu produzo esse todo para que isso aconteça. Não só do som. Não só do som, por exemplo, dos efeitos. A gente teve um exemplo que você nos ajudou. Os efeitos mesmo na montagem antes, talvez, mas efeitos de pós que a gente utiliza muito hoje. A gente filma muito para... Porque temos equipamentos e temos condições de fazer uma série de adaptações e de modificações na pós-produção por causa dos equipamentos que nos permitem hoje os profissionais que sabem lidar com esse equipamento. Não adianta você ter o equipamento e não ter o profissional adequado para usá-lo. Então, assim, esses efeitos de pós também, eles passam por um processo ali na montagem. Antes da finalização, você vai ter que juntar tudo. Por exemplo, o Sika vai... Você, o Dani, que estava lá no filme da Cris, vocês tratavam ali na mesma hora que a gente estava filmando, vocês já estavam prevendo os trabalhos como é que vocês iam trabalhar na pós aquele plano. e certamente a presença de vocês e a sua, a Denoset, a sua ou do profissional de pós que esteja envolvido com aquele filme, ele nos dá muita segurança, sabe? Porque a gente já se faz sabendo que aquilo ali vai dar certo. Há bem pouco tempo atrás a gente fazia para testar se ia dar certo. Eu ainda fiz filmes que, na verdade, a questão dos efeitos eram feitos em desenho. A gente filmava, às vezes, numa placa de vidro um desenho, depois ia para a pós lá na Boviola e fazia montagem, que era o que a gente chamava de superposição, para poder fazer um efeito que hoje você aperta um botão e faz tudo rapidamente. Então, assim, queria que você falasse um pouco também desse processo da pós, de tratar o efeito e de como essa sua presença lá anteriormente, no set, às vezes vocês, na reunião, na reunião de análise técnica, já estão contribuindo para a realização do filme. Então, queria que você falasse um pouquinho desse processo hoje, dessa coisa que hoje parece mais fácil da gente fazer, porque hoje a demanda com o vídeo é muito maior, mas filmamos em quantidade e aí a gente pode errar, eu acho que a gente, hoje em dia, tem um pouco mais de elasticidade para errar, mas como é que se dá esse processo também do efeito, com tantos efeitos que a gente fazia, eu tenho feito filmes com muitos efeitos, muitos efeitos mesmo. Sim, é importante falar sobre os efeitos, porque o que acontece, hoje em dia, quando você, no roteiro, quando você define no roteiro, quais são os efeitos que o roteiro já definiu, que ali serão efeitos, transições, efeitos especiais, onde você tem algumas coisas que você não conseguiria filmar efetivamente, você vai ter que fazer em pós-produção, quando a gente define no roteiro uma planilha de efeitos, é importante que o produtor de finalização esteja nessas reuniões de pré, porque aí é o que acontece, os efeitos que são mais complexos, que vão demandar a presença de um supervisor de efeito lá, para que a gente consiga, para que esse supervisor de efeito possa orientar o diretor de fotografia, a diretora, e tudo como é possível, como é melhor ser feito, para que a gente tenha menos trabalho, mas não só para ter menos trabalho, para que o nosso trabalho seja mais efetivo, para que o resultado do efeito seja mais crível, seja mais bonito, se você filmar pensando no efeito e considerando tudo que você tem, todos os equipamentos que você tem depois, o que você vai precisar para poder fazer um bom efeito, você com certeza vai entregar para o profissional de efeito um material melhor para que ele possa extrair daquilo o melhor resultado artístico possível que é o pretendido pelo roteiro, pela direção. Então, exatamente, o produtor de finalização, ele sabe, ele entende, desde quando ele entra no início do projeto, ele entende tudo que vai precisar de efeito, tudo que é possível, tudo que vai precisar, tudo que está definido como efeito, já define com a direção quem será o produtor, o supervisor de efeito que vai acompanhar isso, ah, não, são efeitos mais simples, não precisa de um supervisor de efeito, muitos efeitos são simples, não precisa de um supervisor de efeito, porque o próprio diretor, o próprio diretor de fotografia, o diretor de cena, já estão acostumados a fazer, sabem como fazer a grande parte desses efeitos na filmagem para que fique bom, porque eles já fazem isso, a Cris da Mata é uma que conhece, está careca de saber, Zé Bob, eu conheço Zé Bob há muitos anos, Zé Bob faz isso há muito tempo, então é muito claro para o Zé Bob se ele vai filmar um monitor com fundo croma, porque vai ser aplicado alguma coisa, o Zé Bob sabe como é que tem que fazer isso, não precisa de um supervisor. Só te interrompendo, Zé Bob é o diretor de fotografia desse filme último que nós fizemos. Sim, Zé Bob é o diretor de fotografia desse último filme que a gente está finalizando na Netflix. Eu só consigo chamar de dois pais, por enquanto. Essas pessoas já têm uma prática muito grande, então eles já sabem como fazer. Agora, às vezes, no roteiro, você tem uma coisa que é mais complexa, e aí, quando é mais complexo, todo mundo precisa de ajuda para que isso fique bom, e aí a gente chama um supervisor de efeito para o set. No caso desse filme, o supervisor de efeito é o Dani, que é do dois, e aí ele esteve lá no set em um momento que a gente precisava, onde tinha uma cena complexa que precisava da ajuda dele para que a gente fizesse aquilo da melhor forma possível, e não só para ele orientar, e também para ele ver o que a gente fez, para a gente ter a possibilidade de refazer no momento. Porque se só esperar chegar isso depois na mão dele, a gente já desproduziu, já não está mais no set, aí fica muito difícil voltar e produzir tudo de novo. Então, se ele está dentro do set, ele assiste o que a gente fez, e aí ele fala, isso está ok, com isso eu vou conseguir trabalhar, a gente tem isso de uma forma muito mais tranquila. E o produtor de finalização, ele faz um step dessa história toda, porque muitas vezes são efeitos pequenos e que aparecem no momento ou pequenos problemas que você esbarra no meio da produção, poxa, mas eu não vou conseguir fazer como eu pensei. E se eu fizer assim, vai funcionar ou não? Vamos precisar apagar alguma coisa? Como é que eu faço se eu precisar apagar? Tem uma placa de rua aqui que não pode aparecer, porque no roteiro essa rua não se chama isso. Tem uma antena que vai aparecer num filme que é um filme de época e não tinha antena parabólica nessa época. Então, o que acontece? Aí, o produtor de finalização, que tem uma experiência grande, já trabalhando, porque ele fica o tempo todo acompanhando os efeitos, acompanhando tudo, ele fala, olha, se você fizer assim, vai funcionar, se você fizer assado, vai funcionar menos. Se você fizer assim, não vai funcionar, a gente vai ter que fazer de novo. Então, a gente consegue orientar isso. Então, a presença do produtor de finalização no set, e no caso desses filmes que nós fizemos juntos, todos eram filmes que tinham muita intervenção digital, e aí a gente sempre tem essa preocupação de ter alguém que ajude a orientar. E pode ter certeza, se o produtor de finalização chegar num momento e falar assim, olha, eu não posso opinar sobre isso porque eu não sei, eu preciso passar para quem vai ser o supervisor de efeito para dizer para ele o que quer. Aí, eu pego, fotografo, filma, mando para o cara e falo, estamos no set, fazendo isso e isso. Estabelece esse contato com o efeito para que a gente faça isso da melhor forma possível porque ele que vai receber esse material depois. Certo. É sensacional isso. É muito legal. Tudo isso faz parte daquilo que eu falei, o cara que fica juntando o elo das correntes todas, seja efeito, seja som, seja a correção de cor, você faz uma coisa, ah, você não tem como filmar de noite, você vai filmar de dia, então você filma, aí o fotógrafo sabe muito fazer isso, a parte técnica do fotógrafo sabe do que, e ele tem essa intenção. Mas vale a gente anotar isso para poder passar, olha, isso aqui está filmado assim, mas isso aqui vai ser noite, no roteiro, isso aqui você avisa para o editor, o editor já considera aquilo como noite, sabendo que lá na pós-produção, quando a gente fizer a correção de cor, aquela cena vai virar noite. essa coisa de conhecer tudo o que vai acontecer no projeto, desde o início, até inclusive saber qual vai ser a janela de exibição disso, isso é cinema, o resultado vai ser um DCP 2K, um DCP 4K, isso aqui vai ter V, o resultado vai ser uma cópia em Apple ProRes, então tudo isso faz parte do conhecimento do produtor de finalização. Quando, lá no início, você pensa num projeto, você pensa em fazer, o produtor executivo te chama, a primeira coisa que eu pergunto para ele é, tá bom, isso vai ser para onde? Isso é um filme? Isso é para TV? Ah, isso é para TV. Isso é TV, mas é Globosat ou HBO? Entendeu? Isso é netbar. O stream também tem uma outra, para o stream também você tem um outro formato, não é isso? Exatamente. Cada um tem o seu formato. Sempre que você pensa em fazer alguma coisa, é claro que é muito claro e óbvio que qualquer conteúdo digital, você pode adaptar para qualquer plataforma. Você pode pegar um filme feito em cinema e botar no cinema, botar no cinema digital. Você pode pegar um filme que foi rodado em beta digital na década de 80 e fazer ele para cinema. E também pode fazer ele para o Netflix, contando que você, porque você passa a adaptar aquele conteúdo. Agora, se você tem a possibilidade de filmar ele direito, filmar ele certo para aquela janela principal dele, você vai ter um resultado estético e artístico melhor. entendeu? E aí, depois você passa para as outras janelas. Então, é importante que o protôr de visualização esteja para poder orientar tudo isso. Ah, eu quero usar essa câmera. Essa câmera para cinema não vai ser a melhor. Se você tivesse um pouco melhor, a gente consegue orientar. Ah, vai ter que ser essa. Ok, já sabemos que vai ter que ser essa. Então, já sabemos que lá no final, quando isso for para cinema, a gente vai ter que fazer um trabalho. Ah, só tem essa câmera que roda 30 quadros. Ok, então a gente sabe que vai ter que adaptar isso para a espátula na frente. Lembrem que no orçamento, a gente tem que considerar que quando a gente tiver editado e que colocar isso na pós, a gente vai ter uma etapa de adaptação que tem uma perda estética ali, uma perda de qualidade quando você está jogando o quadro fora. Ou então, não. Ou então, você pensa nisso, mas é uma restrição que você já trabalha com isso. Então, quando você sabe tudo o que você tem na mão e você sabe exatamente quais são as pedras do caminho que você vai ter que pular o que está. É, você quando lê o roteiro já consegue já imaginar o que você precisa fazer. Inclusive, tem uma pessoa aqui que está dizendo que achei interessante o comentário que tem que entender bem essa diferença entre efeitos especiais e efeitos visuais. Quer dizer, até porque existem efeitos especiais que a gente faz no set, não vai para pós. Não sei se é isso que a pessoa está querendo dizer, mas a gente faz muito efeito especial durante a filmagem já também minimizando algum trabalho de pós. E os efeitos visuais, na verdade, eu acho que eles acontecem na pós. Estou enganada? Não. Olha, tem um problema de nomenclatura que, mais uma vez, quando a gente vai juntando tudo, quando a gente fala inicialmente efeitos especiais na produção, efeitos especiais é o dublê, é o cara que faz explodir uma bomba, é o cara que capota um carro, é o cara que pendura o ator para o ator poder voar com um cinto. Então, esses efeitos especiais que a gente faz no set, existe uma galera que é especializada nisso, que faz isso. Se você precisa fazer um cara voar, você contrata uma empresa de efeitos especiais que está acostumado a amarrar, a esconder aquele cinto para poder subir o cara. Se você precisar fazer um carro capotar, você tem empresas que estão acostumadas a fazer isso. Se você precisa de um dublê, vai ter uma briga entre o seu protagonista com um outro ator. Atropelamento, incêndio, avião que cai, tudo, eles estão super preparados, adoro eles. Efeitos especiais. Só que todo efeito especial hoje, quando você faz, antigamente não, porque antigamente quando você montava na película, cortando, você fazia aquilo valendo, porque você tinha que fazer valendo, porque você não tinha possibilidade. No máximo que você tinha era fazer as trucas, que era uma sobreposição. Truca, isso? Eu queria lembrar o nome, a trucagem. Então, hoje você consegue, com toda essa galera que já fazia isso antes, fazer um efeito especial na filmagem e depois você acrescenta. Porque, por exemplo, numa explosão, você pode acrescentar mais fogo, num capotamento você pode acrescentar mais partículas. Na hora que você faz a pessoa voar, no efeito digital você vai apagar aquele cabo que fez ele voar. Entendeu? Então, tem uma série de questões que você... Então, hoje, todo o efeito especial passa pelo efeito digital. Porque, hoje, o cinema é digital, a TV é digital, a internet é digital. Então, todo o efeito especial hoje, quando a gente vai para a finalização, ele vira um efeito digital, porque a gente vai mexer nele, vai dar um tapa, vai dar uma melhorada para poder, pelo menos, no mínimo, o que a gente vai fazer é fazer a correção de cor daquilo. Ou seja, a gente vai interferir digitalmente no efeito especial que foi filmado. Então, não está errado dizer efeito especial e efeito digital, mas eu, para poder separar isso bem, e aí, você vai ter pessoas que vão discordar do que eu estou falando e eu topo as pessoas que discordam, beleza, mas, para quando eu vou explicar isso para pessoas que não entendem, para leigos que não entendem exatamente a diferença, eu digo, vamos lá, o efeito especial, basicamente, é você produz ele no set, você explode, você é isso, e aí, a partir do momento que você produziu ele, ele passa a virar um efeito digital, aí, quando eu começo a trabalhar, ele é o efeito digital. Então, existe a possibilidade, algumas pessoas vão discordar disso, mas eu posso separar o efeito especial efeito na filmagem e o efeito digital efeito em pós-produção. Sim, que ótimo, que ótimo, e me diga uma coisa, a gente está acabando, daqui a pouco tem oito minutos, ainda dá para a gente falar mais um pouquinho, você tem alguma coisa nesse lugar aí da finalização com equipamentos novos, você sentiu que, o que mudou quando a gente sai do analógico digital, o que mudou, facilitou, facilitou o trabalho de todos esses departamentos de pós, não tem diferença, o que você acha que aconteceu? Foi apenas uma evolução normal? O que você acha que aconteceu? Na verdade, mudou tudo, Mara, mudou absolutamente tudo. O que acontece é que a transição, quando a gente começou essa transição do que você fazer em película, eu não vou nem falar analógico digital, porque analógico digital são sistemas, vou falar da película para a gravação com câmeras digitais, tá? Quando você saiu da gravação da filmagem em película para a gravação com câmeras digitais, entre essa transição, acabou uma e começou a outra, a gente teve um momento no meio disso que era fazer em película, digitalizar esse material e trabalhar digitalmente. Sim. Entendeu? A gente teve uma transição no meio e nessa transição, o mundo já foi capacitando profissionais que aprenderam a fazer isso, aprenderam a trabalhar com essa imagem digital, porque no início, lá no início, na época das trucas, você não tinha essa possibilidade de trabalhar digitalmente, você tinha que se virar como o que você tinha no laboratório, de juntar, fazer sobreposição de imagem e na truca, e aí depois, quando chegou-se à conclusão que você conseguiria digitalizar aquela imagem que saiu da película e começar a trabalhar ela dentro de um equipamento de finalização digital, e depois você devolvia isso para a película de novo, ou então simplesmente passava isso para a televisão, então essa transição foi acontecendo de uma forma suave. O que aconteceu de drástico mesmo foi o seguinte, quando se filmava em película, a gente tinha uma coisa que era uma quantidade de latas para filmar. Quando você preparava a produção, o diretor, o produtor executivo falava junto com a produção toda, considerava, vamos comprar 400 latas para fazer esse filme, e você tinha 400 latas para fazer o filme. É claro que alguns filmes muito grandes, com muito dinheiro, chegou no 390, está faltando, vai lá na Kodak e compra mais, vai na Fuji e compra mais, mas em geral, quando você tinha que considerar o orçamento e aquele orçamento, você tinha 400 latas para fazer o filme, então todo o filme era pensado para isso, você fazia quantidade, você se ensaiava mais para que você pudesse rodar menos, até porque tudo isso, quanto mais latas você comprava, mais caro ficava o filme, porque você comprou uma lata, além do preço da lata, você tem que revelar aquilo, você tem que telecinar aquilo, digitalizar aquilo, tudo ficava muito mais caro. Hoje em dia, com as câmeras digitais, você tem a possibilidade de, não, você tem um cartão e vai tirando do cartão e botando no HD, e vai botando no HD, é quase que infinito isso, não é infinito, mas é quase que infinito isso. Isso gerou uma quantidade de material muito grande para ser editado. Sim. Você tem hoje uma quantidade de material gigantesco e o editor tem que assistir tudo para dali ele ir depurando o que é bom, que está dentro do roteiro que ele queria, do roteiro que foi pretendido, e separar o que é bom dali para ele poder montar aquilo para poder apresentar para a direção. Então, tem um trabalho muito grande. Na verdade, a mudança não foi tão drástica, a mudança foi suave, porque isso foi acontecendo com o tempo, e as casas de finalização, elas foram se ambientando com isso. Foi um processo que eu passei, que o Marcelo Siqueira passou, que é o SICA, que foi o supervisor de efeito, de uma parte dos efeitos desse filme que a gente fez junto. Então, tudo isso foi acontecendo. Então, na verdade, o que mais acontece hoje é que, sendo digital, as pessoas têm a ideia de que tudo pode ser feito. Pode, mas pode ficar caro também. Você pode construir em 3D todo um cenário novo. Se você não puder filmar naquele lugar. Você pode construir. Ai, Jesus. Você está me ouvindo? Tá, deu uma travada. Eu não sei. Desculpa, Adê. Não tem problema, não. Então, tudo hoje, a diferença do que a gente tinha para o que a gente tem hoje, é que hoje, como você tem mais possibilidades, você tem uma geração de material, de conteúdo muito maior, para poder ter o mesmo filme que você antigamente. E facilitou muita coisa, mas também acrescentou muito trabalho na pós-produção. Entendi. Olha, a gente vai ter que encerrar em dois minutos, tá bom? Eu quero agradecer você, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. É muito rápido, é uma hora só, então o assunto é bastante variado, a gente tem sempre mais assunto para falar, mas a gente vai ter que encerrar aqui em uma hora, porque a gente colocou esse, dá vontade de conversar mais, mas a gente colocou esse limite mesmo. Então, eu queria, eu queria agradecer ao Aurelio Goliose, que fez a luz aqui para a gente, eu queria, remotamente, ao Andrei, que é quem divide com a gente a ideia dessa página, a Joana Nunes, que é quem faz a arte da página, ao Adê, por estar aqui, a todos os entrevistados que estão vindo nos ajudar a criar esse conteúdo tão importante sobre a nossa profissão. então eu gostaria que você me desculpasse, porque são 18h59, eu tenho um minuto, só queria que você desse um alô de tchau para eu poder gravar, senão eu não consigo gravar, tá bom? Tá bom, tá bom, gente, muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade de falar, se a gente for falar, a gente vai ficar falando a noite toda sobre pós-produção, sempre que vocês quiserem falar, me chamem, em qualquer lugar que a gente vai sempre falar, eu agradeço, agradeço a oportunidade de explicar um pouco do que a gente faz, o produtor de finalização, o coordenador de pós, o finalizador, que é uma coisa extremamente importante para a gente, eu acho que para todo o produtor de visual. Obrigado a todos, obrigado Mara, obrigado Andrei, todos envolvidos aí, pela oportunidade. Obrigada! Obrigada!